Olha a galerinha da água subindo aí, 11.13, botando pressão no 16.18, tá passando, ó, eita, muriçoca pra andar, vai passar o 16.18, passou, 11.13, 11.13, só o vintão que ela não chega no pé não, o vintão bota pra chegar na subida, só cruz a marcha, tem muriçoca, não tem picudo pra acompanhar não. A real 3.18, botando a cara lá, 16.20 ele faz diferença na subida, vê aí agora, ó, na subida do braço do Tatu, 11.13, botando pressão 16.18, tá rumo aí atrás, comecei a subir, ele faz a diferença, não tem nenhum carro, tava 11.13 lá longe, quando eu começar a subir ali o aerobol de novo, pegou as quebra-mola, Comecei a cruzar a marcha, a gente não vai acompanhar mais não. O vintão na subida faz a diferença, ó, aí ó, a muriçoca faz um pra trás, nem muriçoca é não, é 16.18, é 13.18, tudo eletrônico, 13.18 é eletrônico pra trás, 16.18, tem um 11.13 aí, tá na frente de todo mundo na minha cola aí, mas eu acho que de 11.13 ele só tem um número. Começar a subir, eu vou passar as quebra-mola ali, eu vou dar uma cruzadinha de marcha, vou deixar 11.13 pra trás.